É o beat, o gravinho, o pandeiro, o cavatinho devagarão Vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai! É que não tem a sua mão, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, 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 vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo